Bom, então agora vamos fazer a perna da mesa. Já cortei com as madeiras. Já fiz a perna. Vamos fazer a perna em estilo. Já que eu já passei a panela aqui. Agora eu vou passar a panela nessas duas aqui. Eu vou fazer as outras duas pernas. Pronto, tá. Essas madeiras eu estou fazendo com 3 centímetros de lusura. Não estou fazendo as pernas muito brosas, mas razoável o suficiente para a gente tentar bem o peso. Agora vamos marcar. As pernas vão ter cumprimentos. Se você dá para ver, onde eu risquei aqui. Vamos ter... Aqui está com 74,2. A mesa é de 5 centímetros, a madeira. Vai dar uns... Quase 80. Essa aqui vai ser a altura da mesa. A altura das pernas. Já estão aqui. E a largura vai ser aqui onde eu risquei também. Ela vai ser aqui... 63 centímetros. Então, essa vai ser a largura que vai riscar. Aqui. Aqui eu vou... Aqui... Cortar. Cortar. Agora eu vou cortar. Ficar com 3 centímetros. Eu vou cortar 1 centímetro e meio aqui. 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 E aí. Aqui. E aí. Aqui. E aí. Se inscreva no canal. Agora eu vou passar esse outro também. Vou pegar os parafusos. Já coloquei dois buracos para parafusar. Parafuso, eu cortei os pedaços. Quando eu vou cortar os pedaços, eu preciso colocar as parafusas. Agora eu vou colocar os parafusos. Depois vamos tirar as parafusas interna, que é a mesma coisa. E na sequência, nós vamos colocar na mesa. Vou botar a mão de chave também. E depois nós vamos colocar na mesa para instalação. Vou mostrar como fazer instalação também. Está bem? Bom, então vamos terminar a perna da mesa, como já mostrei. Já montei uma, já montei as duas. Como eu tinha mostrado, vou montar a outra. Tem umas madeirinhas para destrave, mas daqui eu vou afastando ela aqui um pouco. E lixar para ela montar. A de suas bandas... Aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos cortar ela, igualzinho. Ela está com 75, vai cortar com 73. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos montar. Segura aqui, essa perna, pra não cair. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL